Os músculos de todo meu corpo permaneciam rígidos Tanto quanto o senhor Thomas Bradbury em tempos difíceis Por certo eram tempos difíceis O rosto parecia operar com umas locomotives Sempre a inspeliva apoio foi vindo Eu havia me tornado similar aos monstros Dos contos de terror que os pais contam aos filhos Eu ainda estou a vagar pelo caminho Longe de ter ciência da direção dos todos Não deveria estirpar a quietude do caminho Apenas deveria usufruir do que a paisagem tem em destruir Mas quando o presente não agrada No passado se resguarda Como quando a chuva vem E todos vão para suas casas Mas a chuva forma a porta dos águas E não existe alguém que tenha coragem de ficar cara a cara E ver o seu próprio reflexo Eu vou começar a dar uma situação Eu vou começar a dar uma situação Eu vou começar a dar uma situação Tchau, tchau.